Cara, o atendimento, ele tem essa situação, né? Por exemplo, assim, tu vai no shopping comprar uma coisa, tu sabe que tu não precisa daquilo. Tu vai comprar um iPhone, tu sabe que tu não precisa daquilo lá. Mas aí tu fica pensando, bah, mas ele é bem mais rápido que o outro, eu vou conseguir vender mais se eu tiver... Teu cérebro começa a trabalhar pra criar cenários que justifiquem a compra daquele produto lá, né? Qual que é a responsabilidade que nós técnicos temos que ter? E aí, qualquer técnico em sua área, em sua ciência, precisa ter essa responsabilidade, essa ética. Tu não vai vender pra ele algo que tu sabe que ele não precisa ou algo que tu sabe que tu não vai conseguir entregar. Então, não tem nada errado de tu pegar, por exemplo, e trabalhar com o querer dele, desde que tu saiba que aquele querer dele é algo que ele precisa. Como assim? Me explica isso aí, Vini. Quantas vezes, na própria revisão de contrato, eu fui atender um cliente, que ele não entendia aquilo ali? Mas qual era a minha missão ali? Era ver se aquela minha solução gerava um benefício pra ele ou não. Então, o que eu fazia? Cara, se tu entrar com essa ação, tu vai ter alguns pontos negativos que tu tem que considerar.